Cantina, cantina, como ele não pagou até levar saco nos compras? Mas baba, você é rolota minha amiga aqui do bairro, ela pediu umas coisinhas aqui na cantina e eu dei, qual é o problema? Não faz isso cantina, não faz isso, quando assim ele mete a trabalhar aqui. Baba, rolota trabalhar na cantina. Ela assim vai pensar em casa dele, vai pensar em costume, vai quiser vir mais aqui amanhã. Ah baba, pelo amor de Deus. Por isso é que vosso investimento não avança, noite e dia, está sempre a capotear, noite e dia, começa a abrir mais o livro, noite e dia. Quem disse que tua amiga tem que vir aqui na cantina buscar e comprar no favor? Quem falou? Se nossa família não vem buscar, já não estamos no tempo dos vacas gordas. Por isso é que eu admiro o gestor de tua terra, gostaria de saber o que ele pensa na verdade, é verdade. Mesmo você, onde foste ontem à noite? Eu saí, saí com umas amigas, baba. Cantina, se eu não soubesse que você saiu, não podia até perguntar, onde foste ontem à noite? Ah baba, eu fui a uma festa com as amigas. Cantina, cantina, de novo no festa? Mamaru não gosta do festa, Mamaru falou, festa não, festa não, festa não. Mas você insiste no festa por quê? Partiram hoje, está proibido de ir a lugar algum senhor acompanhante masculino do minha família. O quê? Segundo o Alcorão e a tradição do meu país, o nosso mulher não pode sair do casa sem os mahara. O que será? Teu fiscalizador, teu motorista e teu segurança. Tudo o que se passar durante as tuas saídas, ele vai me informar tintim por tintim. E você não pode se defender. Mamaru falou, está aí tu, não retira. Mas por quê, baba? Por que se eu saio sempre sozinha, agora tenho que andar com os tais maharas? E todos na sociedade sabem que sou sua esposa e tu sais sozinho. Por que se nós somos um casal? O homem não se compara com a mulher. Quem disse? Disse Sharia. Segundo o acordo de Sharia, homem e mulher e muçulmana são iguais espiritualmente perante a Allah. Mas a pena espiritual, a palavra do homem, do mulher melhor, é duas vezes menos valiosa do que a palavra do homem. E se a mulher quiser comprovar alguma coisa contra o homem, tem que ter seis. Seja testemunho masculino, o homem no verdadeiro sentido do palavra. Porque a lei muçulmana não define em detalhe quais os papéis de cada um na sociedade. Está a falar, Antônio? Não estou. Segundo o Alcorão, o homem está sempre um pouquinho mais acima do mulher em questão que inclui religião, as leis e a vida em sociedade. Portanto, partir hoje, vá parar e andar com esse tipo de roupa. O mulher muçulmana tem que estar totalmente coberta com esse tipo de roupa. Portanto, fica com isso. E se um dia for estrupada, tu serás culpada. Ou te encontrar e conversar com o homem que não é da nossa família. Será punida duramente. Mamaru falou. Está dito. Não retire. Mas é claro que está dito. Porque normalmente, quando muitas pessoas pensam em mulheres muçulmanas, logo imaginam. Criaturas absolutamente oprimidas, enrupadas até os pés à cabeça por burcas. Ou, na maior das hipóteses, criaturas submissas, obrigadas a manter a cabeça coberta por lenço. Infelizmente, essa é a mesma realidade de muitos países. Babá. É o quê? Eu não vou usar essas burcas. Vás usar. Não vou. Vás usar. Não vou. Vás usar já nisso. A cantina está fechada. Vamos orar. Então, eu prefiro acabar logo com esse casamento. Eu não quero mais nada, babá. Cantina. Nós não nos casamos, cantina. Nós não o quê? Mússulmano não casa. Mússulmano não casa, faz o quê, babá? Faz de contrato. Cantina, eu firmei um contrato com teus pais muito sério. Eu te alugou, cantina. O quê? Você é meu, cantina. Por isso, cantina está fechada. Vamos orar. Não, babá. Vamos orar. Não, babá.